Todo mundo já ouviu falar do Massachusetts Institute of Technology, ou MIT, Yale, Harvard, UCLA e outras universidades americanas. Mas você sabe o que você precisa fazer pra entrar em uma delas? O americano é muito competitivo e eles levam a educação muito a sério. Então pra eles entrarem numa universidade pica das galáxias aqui, é muito importante. É um projeto pra vida toda. Diferente do Brasil, que você presta um vestibular, passa e entra numa faculdade federal, nos Estados Unidos você precisa aplicar pra ser aceito em uma dessas universidades. Nessa aplicação, eles vão avaliar o seu currículo do colegial. Na verdade, eles vão avaliar a sua vida toda, seu histórico escolar da vida toda. Mas o colegial tem um peso maior. E não é só suas notas não. É o seu currículo completo. Ou seja, suas notas, os clubes que você faz parte, suas atividades extras, suas conquistas como atleta ou em outras áreas, seu comportamento dentro da sala de aula e até as suas faltas. Nessas aplicações, eles não procuram só notas. Eles procuram traços de atitudes positivas no indivíduo. Eu, por exemplo, com certeza não conseguiria entrar numa faculdade dessa. Porque na época do colegial, foi a época que eu mais faltei. E eu não tirava A não. Tirava só B e C naquela época. Eu não sei porquê, mas tá aí a realidade. E se você acha que você é um bom candidato, que você conseguiria entrar numa universidade dessa baseando-se só no seu histórico escolar, eu quero que você pause esse vídeo e conta pra gente aqui nos comentários abaixo. Mas não é somente como você se comporta dentro da sala de aula que eles se preocupam não, tá? Quando você aplica pra uma universidade dessas, você também envia junto com a documentação o seu histórico de serviços comunitários. E não são serviços comunitários que você pega quando você rouba uma barra de chocolate de uma loja de conveniência, não, tá? É lógico que uma criança não vai sair pintando sarjeta com 5 anos de idade. Mas eles fazem, sim, visita pra canil pra ajudar a cuidar dos animais, eles ajudam a pegar lixo da praia, lixo do gramado, e quando eles crescem, eles até vão a asilos e ajudam nos asilos como serviço comunitário. Quando eles terminam esses serviços comunitários, eles ganham um documento provando que eles dedicaram tantas horas a esse serviço comunitário. E esse documento vai naquela pasta guardada por 10 anos, criando um histórico pra eles enviarem pra universidade quando chegar a hora. E o projeto não termina aí não, tá? Porque acima de tudo isso, ainda tem dois fatores muito importantes. O primeiro é o SATs, que é uma prova, tipo o Enem no Brasil, que determina se você, além de ser um bom cidadão, tem um intelecto o suficiente pra fazer parte daquela faculdade. Essa prova é muito foda, cara. O segundo é a famosa redação, que você faz e envia junto com a aplicação. E é uma redação diferente pra cada faculdade que você aplica, tá? E essa redação é geralmente uma história sobre você, que vai contar, e bem contado, alguma coisa da sua vida que faz você acreditar que você é um bom candidato pra ser aceito naquela faculdade. Então, praticamente, você tá tentando escrever uma história pra convencer o camarada a te aceitar na faculdade. Por exemplo, você pode contar como você superou a morte do seu gato Félix e usou isso como inspiração pra ajudar a cuidar de gatos de rua. E isso fez você ser uma pessoa melhor e é por isso que eles têm que te aceitar na faculdade. Então, é isso, galera. Como dá pra ver, entrar em uma faculdade aqui nos Estados Unidos não é tão fácil assim, tá? Se você acha que as faculdades do Brasil deveriam adotar o mesmo sistema, clica no joinha aqui embaixo, tá bom? E tem mais, eu queria que você deixasse um comentário aqui abaixo dizendo o que você acha desse sistema de faculdades americanas. Muito obrigado por assistir, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Até mais, tchau!